Viver Bem oferecimento show de prêmios Nordestão, um ano inteiro de emoções e prêmios para você. IUNIRN, padrão de qualidade comprovado. Olá, bom dia, vamos viver bem? O seu programa de saúde e qualidade de vida de todos os sábados já está no ar. E como na próxima quarta, dia 31 de agosto, é o dia da nutricionista, eu quero aproveitar a oportunidade para parabenizar todas essas profissionais maravilhosas e principalmente para agradecer a todas que já passaram aqui pelo Viver Bem ao longo desses quase 15 anos. Sem a ajuda de vocês não seria possível levar tanta informação de qualidade aos nossos telespectadores. Então, parabéns, que vocês continuem firmes e fortes aí nessa missão de transformar o mundo através da boa alimentação. Então, feliz dia da nutricionista e obrigada mais uma vez por nos ajudarem aqui a fazer o Viver Bem. E agora você confere todos os destaques do programa de hoje. O mercado de produtos saudáveis cresce 98% nos últimos três anos. Atenção corredores, vocês sabem como deve ser a pisada durante a corrida? Walter Molina, da Natal Runner, vai dar dicas especiais para você. Tudo pronto para a etapa natal do circuito de corrida e caminhada do SESC Senat, que acontece no próximo final de semana. Clínico Oral Estética realiza treinamento para reciclar equipe e apresentar a CADECAM, equipamento que está revolucionando o atendimento por lá. Mais concentração, memória e criatividade. Vamos destacar a importância da ginástica para o cérebro e conhecer a nova unidade do Método Supera em Nova Parnamirim. A mudança de hábitos e a opção por um estilo de vida mais saudável tem surgido também como alternativa de bons negócios. É o caso do mercado de produtos naturais, que nos últimos três anos registrou um crescimento de 98%. Nós que fazemos o Viver Bem só temos que comemorar essa mudança. Um mercado que não conhece crise. Nos últimos três anos, o setor do comércio que trabalha com alimentação funcional e saudável teve um crescimento de nada menos que 98%. Um apelo tão forte que fez o empresário Anderson Teixeira mudar um pouco o foco do seu negócio. Voltado inicialmente para a área de suplementos alimentícios, ele introduziu a linha de alimentos saudáveis e naturais em sua loja para atender a uma demanda que só fazia crescer. Hoje a gente tem um suporte muito grande voltado para essa parte, porque as pessoas querem praticidade, então eles querem encontrar tudo em um lugar só. E hoje a gente aqui tem essa oportunidade da pessoa vir encontrar em um único local, tanto a parte de suplementos quanto a parte de comidas saudáveis. Os suplementos ainda são fortes, mas os alimentos considerados saudáveis, sem corantes, conservantes, sódio ou açúcares, representam hoje 30% de suas vendas. Aqui o cliente pode encontrar quase tudo que existe em um supermercado, mas de forma natural. O óleo procurado é o de coco, a manteiga é gui, o chocolate tem 70% de cacau, o leite é de castanha e o achocolatado pode ser consumido pelas crianças sem medo para os pais. Até o ketchup é feito de forma natural. A intenção é que aos poucos a alimentação ruim seja substituída pelos bons hábitos. Hoje os pães já são os pães sem glúten, pães sem lactose, são pães mais saudáveis. E também os óleos são a base de extra virgem para que eles estragam realmente o benefício da gordura do óleo. A manteiga eu faço até um propósito de quem não gostar eu devolvo dinheiro. Aquela concepção de que produto natural é produto ruim também vem mudando muito e bastante e realmente não é mais. Essa outra empresária também apostou na nova geração que busca alimentos saudáveis e naturais e foi ainda mais longe. Lançou uma cozinha completamente livre de lactose e de glúten. Era uma demanda que não havia sido atendida no mercado local. Era uma demanda de pacientes com restrições alimentares sérias, como por exemplo os celíacos, que que eu saiba não tinha nenhum local na cidade onde eles pudessem comer com tranquilidade, onde a cozinha fosse garantida glúten free. Para complementar, um pequeno mercado de produtos naturais compõe o restaurante, um espaço onde as pessoas podem levar para casa um alimento de mais qualidade. Um nicho de mercado que atende consumidores cada vez mais exigentes com a saúde. A gente tem tido um retorno muito bom desses pacientes que vêm e que ficam felizes de poder encontrar aqui um local onde fiquem tranquilos com relação a esse cardápio alternativo e cheio de sabor, porque não adianta ser sem sabor, né? Milena tem intolerância à lactose e achou em Natal espaço para consumidores com esse tipo de restrição, o que antes não acontecia. Eu acho que hoje em dia as pessoas estão mais preocupadas com a saúde, de buscar alimentação mais saudável, com bem-estar, então é muito importante, né? A gente vê que realmente há necessidade desse tipo de mercado aqui na nossa cidade. E agora eu vou para um rápido intervalo e o próximo bloco será dedicado inteiro aos corredores de rua. Então saia daí, viver bem, volta já! A questão do ronco sempre me incomodou bastante. Depois que eu casei, então, até que eu conheci o Instituto do Sono na Pedro Cavalcante e isso mudou completamente a minha vida. Nos últimos 30 anos, Altamiro tem uma história em comum com a Clínica Pedro Cavalcante. A história da medicina e da tecnologia a serviço de uma vida melhor. Com o que há de mais moderno no tratamento de ouvido, nariz e garganta. Clínica Pedro Cavalcante. 30 anos. Sinta-se parte dessa história. A mudança de hábitos também passa pela prática de atividade física e a corrida de rua atrai cada vez mais adeptos. Mas é preciso ter técnica para evoluir no esporte e também prevenir lesões. Uma dúvida que é muito frequente entre os corredores é saber qual a pisada correta na hora que se está praticando a corrida. Você também tem essa dúvida? Então, fique atento a essa reportagem. Nós convidamos o professor de corrida, Walter Molina, para esclarecer tudo para a gente. Basta um olhar mais atento para a forma de pisar entre os corredores para perceber as diferenças que existem entre uma pisada e outra. Será que eles sabem a maneira correta que o pé deve tocar o chão durante a corrida? Pisando primeiro um calcanhar, não forçando muito, para não forçar muito as articulações. É como se você estivesse desequilibrando, né? É como se você estivesse jogando... Quando você joga o teu corpo para frente, você percebe que você vai cair. Para você evitar que caia, o que você faz? Você vai colocar o pé na frente. Então, a pisada é basicamente essa aqui. Você pisou normal, cada um tem um tipo de pisada, né? Mas se você deixou o teu corpo cair normalmente, você vai seguindo esse processo. Para esclarecer esse impasse, nada melhor que buscar orientação de quem entende do assunto. Walter Molina é treinador de corrida e explica que a pisada correta é fundamental para prevenir lesões e aumentar a performance do corredor. Mas como é que deve ser essa pisada? A pisada do corredor tem que ser o mais natural possível. Existe uma máxima que a gente tem que entrar de calcanhar, fazer o mataborrão e sair com a ponta do pé. Sair com a ponta do pé. Não, errado. Quanto mais experiente o corredor se torna, mais ele vai otimizar e vai melhorar a sua pisada. O ataque no chão tem que ser feito com o antepé, com a parte macia do pé, aquela parte de baixo. Então, ali, o primeiro contato com o solo é nessa região. O calcanhar tem um contato leve para estabilidade. E essa pisada, o que ela vai proporcionar? Um menos, mais propulsão, menos frenagem. Porém, o corredor precisa estar apto a fazer essa pisada. Precisa estar um pouquinho mais leve, precisa estar um pouquinho mais condicionado, precisa ter um pouco mais de técnica. Então, as pessoas falam, quanto maior a pisada, melhor. Concordo. A pisada, quando uma pessoa é mais veloz, ela é maior, ela tem mais distância. Só que o erro é, as pessoas acham que a pisada cresce para frente. A gente tem que adiantar a nossa pisada na frente. Pelo contrário. A nossa pisada, ela vai sempre aterrissar no nosso eixo de estabilidade. Nós temos um eixo de gravidade embaixo do nosso tronco, é onde o pé vai tocar no chão. Ela vai crescer para trás. Então, a flexão da perna é que vai determinar o tamanho da pisada. Otimiza a energia, melhora a ergonomia da corrida. Isso vai dar uma economia muito grande na energia durante a prova ou durante o treino. Ele aumenta, consegue aumentar a velocidade, porque ele tem menos frenagem. E com isso, menos desgaste e menos risco de lesão. Só que precisa ter um período de transição para quem não consegue fazer esse tipo de pisada. Mas é natural. Isso é bem natural. E todos têm que procurar essa evolução. Porque hoje em dia, quem corre de calcanhar, entra com o calcanhar como primeira ponta, está sujeito a ter um esplorão de calcânio. Isso, se for pesado, aumenta muito esse risco ainda. Então, sempre pisar com o antepé, a parte fofinha embaixo do pé. O calcanhar bate no chão, de leve, estabilizando. Mas essa é a pisada legal. Primeiro toque no solo, a parte de antepé. A parte macia, embaixo ali, na parte da frente do pé. Existem os exercícios educativos e a própria prática da corrida vai dar essa evolução ao corredor. A pessoa que não começa a praticar a corrida, ela vai começar a perceber que é mais fácil correr assim. É muito mais fácil e torna-se uma corrida mais elegante também. Então, ela começa a perceber que essa mecânica de corrida vai favorecer. Existe exercício que vai facilitar o quê? Fortalecer a parte posterior para você ajudar na elevação da perna. Então, todo o complemento, trabalho e resistência muscular é bem-vindo para poder estabilizar e para poder melhorar essa mecânica de corrida. E por falar em corrida, do sábado passado, a Toyalex Natal, junto com o Viver Bem, recebeu os corredores da ST e Runners para o tradicional longão de sábado. Depois do treino, teve café da manhã, momento para confraternizar. Quem também foi, que recebeu em primeira mão a nova Viver Bem revista. E também pode conhecer de perto os carros da Toyota. E ainda sobre corrida de rua, no próximo sábado acontece a etapa natal do Circuito 7 Senat de Corrida e Caminhada. Está tudo pronto e você vai saber agora as últimas informações sobre esse evento que promete movimentar a próxima semana aqui na nossa cidade. E essas imagens que vocês já estão conferindo aí são dos kits da etapa natal do Circuito 7 Senat de Corrida e Caminhada que acontece no próximo sábado aqui em Natal. Para saber todas as informações, vou conversar agora com o Jefferson Dantas, que é o diretor do 7 Senat. Jefferson, tudo certo aí, tudo pronto para essa prova que promete movimentar a cidade no próximo sábado. Esperamos que sim, né? Nós temos 2.500 pessoas inscritas, tanto da comunidade quanto do trabalhador em transporte, que é o nosso objetivo. E a gente espera que seja uma noite linda, o lugar vai estar bem iluminado, com muita música. Então vai ser uma festa, né? Para a pessoa, para os nossos inscritos que estão participando e para a comunidade em geral que vai estar aberta, tem um local aberto de fácil acesso, que vai ser lá no Anel Viário da UFRN, né? A nossa largada, prevista a partir de 18 horas. E vai ser uma festa muito bacana, espero que todo mundo venha, participe. Você agora estava vendo aqui o kit, né? Muitos itens que as pessoas não estão acostumadas a receberem aí nas corridas. Vamos apresentar o kit para quem está em casa e ainda não conhece. É verdade, o kit é muito bacana, né? Para quem vai participar da caminhada é a bolsa, mais aquela camisa verde, que é o kit mais simples, digamos assim, né? Mas é com material muito bom. E o kit principal, que é o da nossa corrida de 5 e 10 quilômetros, que é a camisa, o porta-celular de braço, a toalha, o headphone, uma viseira. Então é um kit bem completo, né? E a gente está fazendo tudo isso, tudo financiado pelo sistema SESCENAT, CNT. E tem como objetivo promover a qualidade de vida do nosso trabalhador em transporte, motorista, taxista, caminhoneiro, né? Para a gente tirar aquele viés que eles têm de ter uma vida mais sedentária, por estar sentado o dia inteiro dirigindo. Então a gente está fazendo isso para promover a qualidade de vida do nosso trabalhador. Assim, para os trabalhadores e abriram também para a comunidade, foi uma adesão muito grande, né? Também? Foi verdade. A gente deve ter a faixa de 1.200 pessoas inscritas da comunidade, que é um número muito legal. E enfatizar aqui, no dia de hoje, é o período que eles têm que vir pegar o kit, né? Então a partir do dia 1º, dia 1º e dia 2º, na 5ª e na 6ª, dia 8 da manhã às 20 horas da noite, a gente vai estar aberto aqui recebendo todo mundo para vir tirar o kit. Aí vai trazer a fichinha que eles receberam durante a inscrição feita pela internet, ele traz a ficha, traz o documento com foto, importante, e vai retirar o kit e se preparar para no sábado participar da corrida. A entrega acontece aqui na sede do Sérgio Senado. Passa só o endereço aí para quem não sabe. Pronto, a gente está no prolongamento da Prudente de Moraes, próximo aqui ao parque da cidade. É um lugar fácil de chegar, a gente tem estacionamento amplo, um lugar agradável, então é fácil vir, pegar o kit e no sábado está todo mundo lá. E tem novidade para quem está assistindo o Viver Bem, o Sérgio vai presentear um telespectador, um seguidor lá do nosso Instagram, não é isso, Jefferson? Com a inscrição da corrida. Exatamente, a gente vai dar um kit completo, que é o da corrida, então o pessoal se inscreve no Instagram do programa Viver Bem, que a gente vai estar fazendo esse sorteio lá. Então, segue lá agora, Guia Viver Bem, tem um post específico aí com sorteio de uma inscrição para essa etapa do Circuito Natal do Sérgio Senado. Jefferson, parabéns, sucesso. Vamos gravar tudo lá no próximo sábado, viu? Claro que sim, espero todo mundo lá. E agora eu vou para um rápido intervalo, aguarde só um minuto, já já tem Viver Bem para você com dicas de ginástica para o cérebro. Eu volto já já. Eu tinha uma alergia horrível todo dia de manhã, até que um dia minha mãe resolveu me levar na clínica Pedro Cavalcante, e foi quando eu consegui voltar a ter uma vida normal. Eu voltei até para a matação depois disso. Nos últimos 30 anos, Felipe tem uma história em comum com a clínica Pedro Cavalcante. A história da medicina e da tecnologia a serviço de uma vida melhor, com o que há de mais moderno no tratamento de ouvido, nariz e garganta. Clínica Pedro Cavalcante, 30 anos. Sinta-se parte dessa história. Recentemente nós mostramos aqui no programa a CADICAM, nova aquisição da clínica oral estética, que vem garantindo tratamentos bem mais ágeis e de excelência, com muita qualidade. Na semana passada, toda a equipe da clínica se reuniu para reciclar conhecimentos e conhecer todos os detalhes desse equipamento que está revolucionando os atendimentos lá na oral estética. Um atendimento de excelência começa pela qualificação da equipe e encontros como esses são frequentes aqui na clínica oral estética. O objetivo desse curso é a gente trocar nossas experiências, para passar para toda a equipe o que é que essa máquina CADICAM pode fazer para todos os nossos profissionais e todas as especialidades hoje da odontologia. porque a máquina CADICAM não é específica só para a área de prótese ou para coroas. Hoje ela tem uma abertura, onde os novos softwares para a área de ortodontia, a área de cirurgias, a área de cirurgia ortognata. Então já existe programas específicos para se criar modelos padrões para se confeccionar novos planejamentos para essas outras áreas. A CADICAM é uma máquina com tecnologia 3D recém-adquirida pela oral estética e possibilita mais agilidade no tratamento. No caso apresentado hoje para a equipe, a paciente chegou na clínica com o dente quebrado. Foi feito todo o atendimento, leitura digital que dispensa a confecção de moldes para a produção da coroa. O dente foi confeccionado aqui mesmo no auditório e em seguida fixado na paciente. Os profissionais da clínica que ainda não conheciam de perto a CADICAM ficaram encantados. E o melhor foi saber que essa tecnologia também pode ser utilizada em diversas áreas da odontologia. Eu estou encantada com a rapidez do trabalho, a tecnologia digital a favor da odontologia. Você tem a possibilidade de uma única consulta, você ter uma coroa de porcelana, uma coroa cerâmica pronta na primeira consulta, isso é fantástico. Então assim, muitos pulos diante dessa tecnologia, muitas consultas que seriam feitas, que não seriam mais feitas, né? Então assim, a rapidez é realmente o atendimento do paciente, né? Antes tem toda a parte manual, você tem que fazer todos esses ajustes manuais de oclusão e tudo. Muitas vezes é um processo demorado, tem que fazer captura de provisórios, ajustes finos. E agora com a máquina tudo já vem pré-planejado. Por essa demora a gente teria que marcar outro dia para o paciente vir para instalar os provisórios. Com a máquina não, no mesmo procedimento a gente consegue adiantar, exatamente por minimizar o tempo. A oral estética é sempre pioneira na questão de inovação na área de odontologia, trazendo sempre benefícios para o paciente, sempre visando conforto e agilidade para o nosso paciente. Ele faz moldagem, vai para o laboratório para confeccionar, volta para provar, aí vai outra vez para glasear. Dependendo do trabalho, isso acontece várias vezes. Aí agora ele confecciona no mesmo dia e só vai para o laboratório para dar o brilho, para glasear. E assim diminuiu muito o tempo de espelho. E na próxima semana nós vamos continuar mostrando a CADICAM da oral estética. Vamos acompanhar um tratamento. Em apenas 3 horas, o paciente chegou na clínica e já saiu com um sorriso perfeito. O que você faz para exercitar o seu cérebro? O Método Supera é pioneiro nessa área e há 10 anos vem ajudando muitas pessoas a desenvolverem diversas habilidades, como concentração, foco, memória, criatividade, entre outros. Recentemente, o Supera inaugurou uma nova unidade aqui no estado, que fica lá na Avenida Maria Lacerda Montenegro, em Nova Parnamirim. O Viver Bem foi até lá, ficar por dentro de todos os detalhes para você. Existem várias maneiras de exercitar o cérebro. A lista de benefícios para quem faz esse tipo de ginástica é grande. A ginástica para o cérebro aumenta a expectativa de vida, melhora a performance mental, aumenta a reserva cognitiva e minimiza as perdas que surgem com o avançar da idade. E para comprovar na prática os benefícios da ginástica para o cérebro, nada melhor que fazer os exercícios. Sessões como essa estão sendo realizadas aqui na unidade de Nova Parnamirim, nesse período de inauguração. O Método Supera é pioneiro no país e está no mercado há 10 anos. Para a gente poder lidar com o conteúdo e a correria do nosso dia a dia, e todos esses estímulos que a gente tem hoje, a gente precisa preparar o nosso cérebro. Então o Supera é uma metodologia focada no desenvolvimento crescente das habilidades e das funções cognitivas do cérebro. Então, muitas vezes as pessoas pensam em clínica, em reabilitação, mas é uma metodologia como uma escola para desenvolver todas as habilidades que são fundamentais na nossa vida, atenção, concentração, memória, e que refletem em tudo o que a gente faz, na vida pessoal, profissional e também na escolar. E o grande diferencial do Supera é poder realmente trabalhar o potencial do cérebro. É um método já conceituado, que tem comprovação científica e é também assistido por neurocientistas que contribuem nos nossos roteiros para o desenvolvimento pessoal, profissional e escolar. As aulas acontecem uma vez por semana durante duas horas. O curso tem duração de 18 meses e a metodologia pode ser aplicada desde crianças a partir de 5 anos até as pessoas mais idosas. Os exercícios são adaptados de acordo com a fase. Os benefícios de cada faixa etária, eles são diferenciados. Então, assim, a criança, ela melhora as notas na escola, ela tem foco, concentração, atenção. Atenção, os estudantes de Enem, eles melhoram os resultados, eles têm melhores resultados no Enem, os adolescentes. Os candidatos a concurso público, eles conseguem ter maior concentração. Então, com isso, eles conseguem obter melhor resultado no momento em que eles estão fazendo a prova. E os idosos, eles ganham autoconfiança, porque chega um determinado momento na vida em que o idoso não quer mais sair de casa. Então, assim, aqui no Supera, ele vai conseguir conquistar a autoconfiança. E aí vai fazer com que ele fique melhor, que ele se sinta bem, que ele fique mais ativo. Nas demonstrações dos exercícios, a turma era bem eclética. Tinha crianças, adultos e idosos que puderam conhecer um pouco das ferramentas que auxiliam nesse processo de ginástica para o cérebro. O ábaco, o tangrã e diversos outros jogos desafiam os alunos que precisam pensar de maneira diferente para vencer os desafios propostos. Tem que mover as peças para poder chegar assim, de uma forma que é a mesma. Sentiu aí o cérebro trabalhando? Sim, muito. O que me chamou a atenção foi a questão de trabalhar concentração, memorização. E o meu filho, ele tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, isso foi um motivo que me trouxe aqui. Achei que ele foi bem desenrolado, um pouco difícil a atividade, mas ele conseguiu. Eu achei excelente. Eu não conhecia o método. Eu conhecia algumas das modalidades de exercício que tinham sido apresentadas, mas não da forma como foi apresentado. Com a programação, com o foco diferenciado. Eu achei super interessante. Deu para perceber que a gente conseguiu trabalhar várias nuances do cérebro, da atividade cerebral. Só achei uma coisa que deveria ter vindo mais antes, porque aí eu ia aproveitar muito mais. Já procuro conservar a memória com minhas possibilidades. E com a ajuda de vocês, seria maravilhoso. Quem quiser conhecer a unidade, é só entrar em contato pelo telefone 2030-4626, agendar uma aula gratuita. E o Viver Bem de hoje fica por aqui. Muito obrigada por sua audiência. Mais um sábado aqui, a gente juntinho, né? Para conquistar essa vida mais saudável, com muita disposição e energia positiva. Lembre-se que você pode continuar ligadinho na gente durante a semana inteira. É só acessar o nosso site, o guiaviverbem.com.br, que é atualizado todos os dias para você com novas notícias e informações. Tem também nossos perfis nas redes sociais, que durante o programa você fica ligadinho aqui, que fica aparecendo aí os endereços para você. Tem também nosso canal no YouTube, que disponibiliza todos os vídeos que são exibidos aqui no programa para você. Obrigada mais uma vez por sua audiência. No próximo sábado, às 9 horas da manhã, a gente se encontra mais uma vez aqui na TV Ponta Negra. Espero você, afinal, viver bem é o que todo mundo quer. Viver Bem oferecimento show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de emoções e prêmios para você. IUNIRN, padrão de qualidade comprovado.